E aí meus jovens, tudo bem? Vamos falar sobre o grande temor do investidor iniciante, o cálculo de impostos, a DARF e o imposto de renda para iniciantes. Não só para iniciantes, todo mundo paga imposto. Já dizia Benjamin Franklin, ex-presidente dos Estados Unidos, que as duas coisas na vida são certas, que são a morte e os impostos. Então, você vai ter que pagar impostos. Ah, você declarar imposto não significa que você vai pagar imposto. Se você só comprou ações no ano, se você não vendeu nada, você vai ter que declarar que você tinha essas ações, que você tinha a posse delas, mas você não vendeu, você não fez lucro, então você não precisa vender essas ações, então você não vai precisar pagar imposto. Pagar imposto e declarar imposto são duas coisas completamente diferentes. Então, lá no seu imposto de renda anual como investidor, que a gente declara mais ou menos lá em abril de todo ano, uma vez por ano, você vai declarar os papéis que você tinha custódia no ano novo, vamos dizer assim. Os papéis que fizeram ano novo com você, você vai declarar que você tinha a posse deles. Já a DARF é um pagamento mensal que você precisa fazer. Então, já falei para vocês, vocês vão ter que ter lá o cadastro de investidor de vocês na B3, e vocês vão usar uma ferramenta que eu acho sensacional. Eles também não estão me patrocinando, mas ao longo dos anos, eles foram a melhor forma que eu achei de pagar DARF, que é a Velotex. Então, a Velotex faz um link, você coloca o seu login e senha lá da área de investidor, e eles vão lá na área de investidor, vem todos os ativos que você comprou no mês, vem todos os ativos que você vendeu no mês, vem se você teve lucro, se você teve prejuízo, se você precisa pagar uma DARF, de qual que é o valor dessa DARF, eles emitem a DARF, você pode pagar no cartão de débito, no cartão de crédito, você pode pagar via Pix, eles cobram uma taxinha lá, mas você faz por lá. Eu tenho pago no cartão de crédito, nos últimos meses, os meus impostos com as DARFs mensais. Então, está na época até, então, entrar lá no meu Velotex, fazer o meu login, pedir para eles calcularem a minha DARF e eu ver quanto que foi que eu tive de lucro no mês passado com ações e eu pagar essa DARF. Então, lembra lá que eu falei que o mercado de ações é um mercadinho, que é uma empresa que você está abrindo? Qualquer empresa que vocês tenham, vocês vão ter que gastar com um contador, porque é o cara que vai fazer lá, vai calcular a folha de pagamento, vai calcular a INSS, vai calcular a FGTS, vai calcular o ICMS, o PIS, o COFINS, tudo que é a tua empresa DEP, tudo de nota fiscal que você emitiu. Então, considera a Velotex esses 20 e poucos reais por mês como sendo o contador de vocês e não tem por que você ficar fazendo planilha, anotando numerozinho por numerozinho, fazendo conta e correr o risco de emitir DARF errada. Eles fazem certinho para vocês por 20 e poucos reais por mês. Eu fiz o plano anual em 12 vezes. Eu vi que agora eles têm um plano vitalício, que você compra a ferramenta para sempre. Talvez eu faça isso nos próximos meses aí. É que eu fiz uma assinatura anual no ano passado. Mas, é muito fácil, é muito simples. É coisa de 10, 15 minutos. Vocês entram lá, calculam os impostos de vocês, vê quanto que é a DARF, vê se vocês precisam pagar ou não. Se a DARF der menos de 10 reais, eles acumulam para o próximo mês. Você não precisa pagar. Então, eles acumulam aquele saldo, você paga no próximo mês e é assim que funciona. Então, é falar que você não vai investir porque você não sabe como você vai pagar imposto. É falar a mesma coisa que você não vai comer porque você está com medo de ir no banheiro. É uma coisa que é consequência da outra, entendeu? Então, vocês têm que fazer isso sim. Ainda bem que temos essas tecnologias. Pensa na época que a galera fazia em papel pré-informática, que era tudo na mão e tinha que comunicar quanto que comprou, quanto que vendeu e gerar a DARF e pagar a DARF em banco. Hoje, você paga por Pix, paga por cartão de crédito. É muito mais fácil. Então, não é um vídeo patrocinado pela Velotex, mas como não é um vídeo patrocinado pela Rico, mas como não é um vídeo que vai ser patrocinado pela corretora de criptomoedas quando a gente falar sobre esse assunto de cripto, é uma recomendação, uma ferramenta que eu uso e facilitou muito a minha vida como investidor. Beleza? Então, essa é a minha dica sobre impostos. Imposto de renda. Você declara o que você tinha no último dia útil do mês, do ano, que você fechou o ano com essas ações da sua carteira. Ah, e a DARF você calcula todo mês e paga todos os meses a DARF. Como eu falei, o governo leva parte dele. Ah, vou dar uma pincelada aqui por cima, eu já falei em outros vídeos. 20% sobre Swing Trade. Não importa o valor que foi o teu lucro, 20% é do governo. 15% para Swing Trade sobre o que exceder R$ 20 mil. Então, até R$ 20 mil é isento. O que você passar de R$ 20 mil, você vai pagar o imposto para o governo de 15%. E sobre fundos imobiliários, que eu fiquei de pesquisar o valor exato para vocês, eu dou agora, também é o mesmo valor do Swing Trade. Então, se você vender um fundo imobiliário com lucro, você vai pagar 20% de imposto na DARF, de imposto de renda. Beleza? Então, esse vídeo ficou um pouco mais comprido, mas é um tema mais complexo mesmo. Era isso que eu tinha para falar sobre impostos. Beleza? Espero que estejam gostando dos vídeos e vamos para o próximo, que a gente ainda tem bastante coisa para abordar aí para frente. Tchau.